Olá, meu nome é Rafael de Oliveira Silva. Olá, meu nome é Juliana Simas Santos. O título do nosso resumo é A Perspectiva do Ensino em Tecnologia por Estudantes em Saúde e fomos orientados pela professora doutora Débora Abdala Santos. O programa Onda Digital tem como proposta a difusão de informações sobre as tecnologias, seus avanços e desafios de forma acessível e atrelada ao cotidiano. Ele possui uma parceria com a CCS Onda Solidária de Inclusão Digital, que é ofertada para os discentes da UFBA, com o objetivo de oferecer cursos de extensão para a comunidade em situação de vulnerabilidade socioeconômica em Salvador e região metropolitana. Nesse sentido, o objetivo desse resumo é relatar a experiência como estudantes em saúde na organização de atividades extensionistas através da CCS Onda Solidária de Inclusão Digital. Esse relato trata-se das vivências nas turmas do Centro de Educação Livre e da Plena, CELVIP, e do curso de Iniciação à Informática, C2 para adultos. A turma da CELVIP aconteceu presencialmente no bairro de Pau da Lima, com 18 alunos nas idades de 14 a 17 anos, todos com acesso a computadores onde faziam as atividades. A turma do C2 era composta por 13 pessoas, com idades entre 16 a 58 anos, e as aulas eram feitas na modalidade virtual, através do Google Meet e da conferência web. Nos meses de aula, foi apresentado o software livre, como forma de introdução ao curso, seguido de assuntos pautados no dia a dia dos participantes, como aplicativos de comunicação, de pesquisa e suíte de escritório. Esse curso permitiu aos participantes manuseio de ferramentas digitais de uso pessoal e profissional, com a realização de questionários para avaliar o conhecimento adquirido e atividades práticas, fazendo com que a turma de C2 e do CELVIP obtivesse uma taxa de aprovação de 69,23% e 61,11%, respectivamente. Portanto, a atividade extensionista, mesmo sendo de informática, influenciou de forma positiva na formação dos estudantes em saúde, ao possibilitar uma atuação como estudantes educadores, proporcionando, entre outras coisas, um aprimoramento da autoconfiança e empatia com o outro. E gostaríamos de agradecer especialmente a nossa professora Débora Vidalas Santos, que nos auxiliou orientando esse resumo, e nos auxiliou durante a ACCS e por ter idealizado esse projeto, além de agradecer aos nossos monitores por todo o suporte. Obrigada. Obrigado.